Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Meus amores, estou com uma cliente aqui, vai fazer o alongamento completíssimo, dois kits. Olha só como o cabelo dela é bem ralinho. Essa cliente já usa a Mega Hair há muitos anos, gente. Vocês não imaginam o quanto esse cabelo cresceu. Esse cabelo, quando eu peguei ele, ele é muito ralinho aqui. Esse cabelo cresceu, desenvolveu, depois que ela começou a usar o Mega Hair de fita adesiva. Vou fazer a aplicação completíssima aqui. Vou colocar dois kits aqui nela, dois kits de Mega Hair tamanho 55 centímetros. E vou fazer essa transformação aqui dessa modelo. Vou mostrar todo o passo a passo pra vocês. Essa pessoa, ela usa com o Microlink, o Mega Hair dela. Então, eu vou fazer a aplicação com o Microlink, com a fita... Como ela usa o Microlink, eu não vou usar a fita de suporte, tá gente? Porque ela vai usar o Microlink. Então, eu vou usar somente o Microlink e a fita que já está aqui no Mega Hair dela, tá? Me acompanhem. Vocês vão ver que transformação, que mudança incrível aqui é dela. Olha só o antes dela aqui na frente, olha como que ela está. E a parte de trás dela. E vamos acompanhar agora a aplicação, o passo a passo. Só que antes de eu começar, vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreva no canal, dê o seu like, que a sua opinião é muito importante pra nós. Ah, gente, e se você também quiser, toda vez que eu postar vídeos como esse, passo a passo incríveis como esse, ativa o sininho das notificações, porque o sininho das notificações, toda vez que eu postar vídeo, eu aviso a você. Olha que legal. Então, ativa o sininho das notificações aí, pra você ser comunicado toda vez que tiver vídeos como esse. Aulas incríveis como essa. Então, vamos à aula. Então, vamos lá, meus amores. Eu gosto muito de usar esse pente. Deixa eu apresentar hoje os materiais pra vocês, tá? Eu gosto muito de usar esse pente aqui, de cabo fino, ponta fina, que é pra na hora da divisão a gente conseguir uma risca bem precisa. Para os links, nós temos essa agulhinha aqui, olha, gente. É uma agulha especial pra aplicação dos microlinks, que são esses anezinhos aqui, olha só. Esses anezinhos que vai ajudar sustentar os fios pra aquelas pessoas que tem cabelo muito oleoso ou moram em regiões muito quentes aí, que tem muito calor, derrete muito a fita. Então, nós utilizamos os microlinks. Nós temos aqui umas prisilinhas, que eu gosto muito de usar essas prisilinhas pequenininhas aqui. Como a gente pega aquela transparência bem fininha, eu gosto de usar essas prisilinhas. Temos o alicate. Esse alicate aqui, gente, ele não tem corte. Ele só serve pra apertar, tá? Aqui, spray fixador. Utilizamos o spray fixador baratinho. Pode ser qualquer spray fixador, desde que seja o spray fixador seco, tá? Procurem usar um spray fixador seco, pra não ficar muito molhado aí o cabelo. Tenho aqui essas prisilhas aqui, tá? Maiores. A tesoura e os cabelos aqui da nossa modelo. Então, vamos lá agora à aplicação. Vamos lá. Gente, vou iniciar pela nuca. O cabelo dela, gente, ele tem um comprimento abaixo do ombro. Quando nós temos um comprimento abaixo do ombro, nós não necessitamos de pôr tela muito aqui à frente, porque a cliente fica mais à vontade pra prender, pra fazer penteado, qualquer coisa, quando o cabelo da frente está um pouco mais livre. Vai vir cabelo, é claro, na parte das laterais, mas a concentração maior é aqui na parte de trás. Então, vou iniciar aqui com a primeira tela na nuca dela. Abaixa só um pouquinho, meu amor. A primeira tela aqui na nuca. Vamos fazer uma divisão limpa e reta aqui. E, gente, pra divisão dela ficar limpa e reta, o que que eu preciso usar? O spray aqui, pra tirar esses frizz. Sempre que você lava o cabelo da pessoa, principalmente quando nós lavamos aqui com o shampoo de limpeza profunda, ou só shampoo, o cabelo, ele fica com esses frizz, que são os cabelinhos novos, que nós chamamos de frizz, fica com esses frizz mais aparentes. Então, o spray fixador, ele serve pra você conseguir fazer uma limpeza e direcionar tudo que é da camada de cima pra parte de cima e tudo que é da camada de baixo pra parte de baixo. Aqui, sempre que você faz uma linha, você acompanha a mesma linha do outro lado. Faz uma linha sempre limpa e reta. Aqui, uma linha limpa e reta. Aqui, vamos utilizar também o spray. A concentração, como eu disse a vocês, vai ser maior toda na parte de trás. Se precisar, na frente é só alguma coisinha pra cumprimentar o que ela já tem. Só que o cabelo, quando a pessoa já tem o cumprimento legal na frente, igual eu, o meu mesmo, inclusive, hoje eu estou com outro Mega Hair, um Mega Hair um pouco mais curto, né? É novidade, no final aí eu vou mostrar o que é esse Mega Hair que eu estou usando aqui pra vocês. E esse Mega Hair meu eu consigo tirar ele. No final eu mostro ele aí pra vocês. Então, dividiu aqui, linha reta. Vamos separar a transparência. Separar aqui a transparência, que é aquele cabelinho que você vai colar aí a extensão. Gente, nunca transparência muito fina, principalmente, tá vendo como ela tem pouquinho cabelo? Olha o couro cabeludo dela, como os fios dela é bem espalhado, porque ela tem bem pouquinho cabelo mesmo. Então, procurem deixar a transparência... Olha como a transparência dela é um pouquinho mais larga. Ela não é tão fininha, gente, que se eu pegar essa transparência muito fininha, a largura dela divide muito fina, eu vou pegar pouco cabelo, vou pegar menos cabelo do que eu preciso. Então, aqui a transparência dela é um pouquinho mais larga, devido à quantidade de cabelo que ela tem na cabeça. Se ela tem pouquinho cabelo, nós temos que pegar essa transparência um pouco mais larguinha, que é justamente pra nós não pegar pouquíssimos fios e danificar aí depois esse pouquinho fio, esse pouco de fio que ela tem na cabeça. vou dividir aqui vou dividir aqui a nuca deixando um dedo de cada lado corto a faixa por baixo a técnica do invisível é uma técnica fantástica as telas, gente, elas são tecidas e coladas não tem aqueles cabelinhos aqui que espeta o couro cabeludo que dá aquela coceira insuportável aí na cabeça de vocês aqueles cabelinhos, gente quem usa aqueles cabelinhos sabe quem usa técnica com esse tipo de cabelo sabe que aquilo ali coça demais aquilo ali coça em peruca aquilo ali coça em mega hair ó aqueci dou uma esfriadinha retiro aqui a proteção da fita retiro a proteção da fita aí eu venho aqui com a nuca meço ali vejo se está aquele um dedinho que eu deixei venho aqui desço, gente a primeira tela aqui atrás dou uma elevadinha aqui na tela pra cima já é uma cliente que está acostumadíssima a usar mega hair de fita adesiva desce os fios em linha reta sempre respeitando a nascente natural dos fios respeitando a nascente natural você não vai ter alopecia você não vai ter agressão nenhuma ao couro cabeludo da sua cliente e a sua cliente vai se manter sempre ali com o mega hair dela intacto e os fios de cabelo que ela tem pouquíssimo intacto ali pra que você consiga fazer novas aplicações tem que ter sempre esse cuidado gente com os fios da cliente e também com o mega hair elevo e trago os cabelos nessa dessa forma dessa forma aqui olha elevando o que vim que não for descer direcionado no adesivo gente vocês excluem aqui pro lado tá então depois que eu faço isso eu venho aqui aqueço elevo a faixinha pra aquecer é só elevar a faixinha desta forma aqui eleva eleva a faixinha eleva o maior segredo o maior segredo do mega hair de fita adesiva gente o maior segredo aqui pra que ele fique bem coladinho sabe o que é? é você caprichar aqui no aquecimento quanto mais você aquece mais você vai derreter a colinha que tem aqui na extensão e essa cola vai se unir aos fios que você deixou aqui separadinhos que são os fios da transparência são aqueles fiozinhos que eu peguei né só aqueles fiozinhos que eu peguei e deixei eles aqui em cima da cola feito isso feito isso agora nós vamos aplicar os microlink feito isso nós vamos vir com os microlink eu não desci uma transparência de cabelo aqui em cima então eu vou pegar um pouquinho de cabelo da tela mais um pouquinho do cabelo daquela transparência aqui olha eu vou unir os fios e vou aplicar o microlink dessa forma aqui ele é como se fosse um anzolzinho sabe anzol de pesca é isso aqui olha ele vai pescar o cabelo você vai com essa garrinha ele fecha a garrinha e ele vai passar aqui por dentro dessa argolinha que é o microlink passou por dentro da argolinha você vai elevar ele até pertinho da ponta debaixo da fita deixa alinhado para baixo e vai apertar aperta bem aperta bem para ficar bem presinho aí você vai para as duas pontas e repete a mesma coisa um pouquinho de cabelo da cliente mais um pouquinho do cabelo da faixa pesca o cabelo e traz ele dentro do microlink olha aqui faz isso aqui trouxe todo o cabelo dentro do microlink você vai levar até próximo da fitinha ali embaixo deixando direcionado para baixo e aperta aqui com muita força o microlink do outro lado vou repetir a mesma coisa olha só como é facinho aplicar o microlink e o microlink vai te dar mais segurança vai ter uma durabilidade maior não vai deixar a faixa sair do lugar o microlink é maravilhoso gente então aperta a mesma coisa gente quando for apertar você tem que apertar ele aqui olha direcionado para baixo aperta com muita força feito isso feito isso eu vou aqui dar mais uma aquecidinha para me certificar de que realmente os fios estão bem presinhos aqui em cima da colinha da fita aí nós vamos vir com uma camada de cima a camada de cima eu não tinha cortado ainda não tinha cortado ainda eu vou cortar ela agora eu vou medir olha só gente vou fazer diferente agora como sempre mudo alguma coisa nas minhas aplicações eu vou fazer isso aqui para vocês também pode fazer isso peguei um pedacinho da outra tela colei aqui agora eu vou vir com outro pedaço dessa outra tela aqueço aqui bem a ponta aqui onde tem a fita aqueço bem deixo esfriar aí ao invés de eu pôr o pedacinho igual aquele eu agora vou fazer um pedaço dessa tela maior em cima daquela vou vir assim olha vai vir aqui aperta a fita de baixo gente ela tem que ficar exatamente em cima da fita de cima vem apertando aqui apertando bem firme e vai trazer até você completar todo toda a extensão aí você vai vir cortar de baixo para cima e você já vai ter uma faixa com a medida exata da faixa de baixo aqui aperta bem aperta bem nesse momento aquela fitinha que você aqueceu lá de baixo vai grudar nessa fita aqui de cima e você já vai ter o mega hair dela aqui presinho firme e aqui já prontinho já com a primeira camada aqui da nuca prontíssima aqui para vocês ela tem bem pouquinho cabelo né gente como vocês viram deixa eu ver se aqui ela vai ter uma cobertura com uma única faixa olha só gente com uma única faixa teve cobertura teve bastante né porque ela tem cobertura logo no começo e depois a gente pergunta ai Lu por que com o tempo conforme vai crescendo eu não consigo ter tanta cobertura porque a faixa sai do lugar então você vai ter uma raiz aí mais vaga quando você acaba de aplicar a cobertura é bem melhor por isso que tem muita gente que vem fazer a manutenção com 30 dias porque elas gostam de ter o mega hair ali muito próximo a raiz ali para ela não mostrar que usa mega hair de forma alguma gente vou aproveitar para fazer a segunda divisão aqui que vai ser bem aqui na pontinha da orelha dela tá a segunda vou fazendo aqui a divisão e vou aproveitar e dar um recadinho para vocês nós vocês sabem que eu estudei essa técnica há muitos anos eu venho trabalhando a técnica do mega hair de fita adesiva há muitos anos eu fui a primeira a trazer essa técnica aqui para o brasil quando ninguém acreditava eu acreditei eu gastei muito gente para para a técnica de um mega hair de fita adesiva nós está do jeito que ela está hoje o mega hair invisível duplo ele tem duas camadas de cabelo eu gastei muito foram muitas colas foram muitos anos muitos anos aí de investimento em aulas fora do país viajei muito para fora do país para esse produto estar com a tecnologia que ele está hoje super seguro super saudável assim um produto que as pessoas que usam não perde muitos fios quem usa ele na técnica no cabelo virgem por exemplo a técnica do invisível vai durar anos e anos é a melhor técnica que tem para mim porque o cabelo você vai com esse cabelo você vai ter muita durabilidade você vai ter o cabelo por muito muito tempo né então qual que é o recado que eu vim dar aqui para vocês hoje eu peguei fiz uma plataforma de curso completíssima uma plataforma que vai te ensinar fabricar o seu mega hair invisível para você que tem cabelo aí ou que trabalha com cabelo que tem salão de beleza e tem outras técnicas quer mudar a técnica eu tenho um curso tá gente eu tenho um curso completíssimo que você vai aprender do zero a fabricar o seu mega hair de fita adesiva na técnica do método invisível dentro dessa plataforma de curso você além de aprender fabricar você também tem vários cursinhos lá de aplicação você vai aprender tudo vai aprender fazer dar preço para os seus clientes tem aula de precificação o curso está bem completo eu vou deixar o link aqui abaixo para você que quer adquirir esse curso tá gente esse curso está com preço muito bom porque perto de tudo que eu já gastei nele gente vocês não têm noção gastei muito dinheiro e esse curso tá num valor ali baixíssimo vai lá dá uma olhada e tá todos os meus cursos estão disponíveis também quem quer aprender fazer prótese capilar quem quer aprender fazer o mega hair injetado também todas as técnicas minhas gente elas estão lá dentro dessas dessa plataforma então esse é o recadinho que eu vim dar para vocês hoje gente aqui é a segunda camada dela eu estou dividindo essa segunda camada aqui olha bem um pouquinho acima da orelha porque eu vou vir com ela aqui tá estou dividindo ela um pouquinho acima da orelha usei esplay fixador como vocês viram eu fica com a cabeça bem retinha meu amor isso deixa o cliente com a cabeça bem reta tá olha gente como o cabelo dela desenvolveu eu vou ver até se eu tenho uma uma foto dela quando ela veio colocar cabelo comigo vocês não tem noção o que era esse cabelo gente e ela começou a usar o mega hair de fita adesiva o cabelo ele desenvolveu ela tem muito cabelo agora ela tá com bastante cabelo que ela vem aí eu fico ela fica fazendo a manutenção acaba fazendo a manutenção com os funcionários e eu não tinha visto isso e agora eu vi tá com bastante cabelo aqui viu amiga tem bastante cabelo viu então aqui a segunda olha eu vou deixar um pouquinho acima porque eu quero ir pra terceira bem em cima fiz a estou fazendo a divisão aqui bem certinha bem limpa porque eu preciso disso olha aqui divisão bem limpa aí aqui eu vou prender esse cabelo deixo bem presinho aqui em cima é muito importante que esteja bem preso aqui em cima agora nós vamos fazer a divisão a separação da transparência olha aqui põe a mão olha como o cabelo dela gente é ralinho aqui próximo da raiz tá vendo é bem ralinho então a divisão dela a transparência dela ela tem que ser um pouco mais larguinha como eu disse aí a vocês se vocês pegarem essa divisão muito pouco assim muito fininha vocês vão desprender esse cabelo esse cabelo vai desprender e você vai perder os fios aí da transparência por isso que muita gente coloca às vezes coloca mega ré em quem tem cabelo pouquinho e a cliente volta com a faixa na mão foi porque pegou pouquíssimo demais não pode pegar muito pouco tá gente tem que pegar uma quantidade ali mais uma quantidade que que não vá que o fio vá sustentar a extensão um fio de cabelo gente ele consegue sustentar até cem vezes o seu próprio peso vou tirar um pouquinho aqui desse lado um pouquinho pra cima que eu acho que aqui precisa deixar um pouquinho mais abaixo que essa faixa aqui ela é no meio da cabeça tá gente isso daqui é no meio a transparência dela é aqui então gente um fio de cabelo ele consegue sustentar até cem vezes o seu próprio peso desde que vocês respeitem a nascente natural dele tá gente respeita a nascente natural então ele consegue sustentar até cem vezes o seu próprio peso vocês respeitando essa nascente natural olha aqui vou vir com ela aqui essa é a segunda camada vou cortar aqui ao meio é aqui por baixo né ó de baixo para cima vamos aplicar a primeira aqui gente vamos lá aquecer a fita aquece bem em algumas chega a fazer até um barulhinho não se preocupe com o barulhinho precisa desse aquecimento que é para a fita adesiva grudar bem ali na fita da tela tá e também facilitar aqui a aplicação aqui agora dá uma esfriadinha equilibra por onde eu quero começar por aqui então para você não deixar a cliente segurar a tela você vai soltar aqui essa pontinha e vai iniciar aqui sem soltar a capa da fita sem soltar toda a capa da fita né vem aqui faço isso elevo porque depois eu vou aquecer então preciso desse movimento dessa flexibilidade faço isso aqui olha gente ó eu tô sozinha aqui fazendo sozinha estou com os meus auxiliares mas eu não estou deixando ninguém segurar porque eu quero que você aprenda a fazer a aplicação do Mega Red Fita Adesiva sem precisar de assistência nenhuma você vai fazer isso sozinha aí aí eu venho descendo alguns fiozinhos aqui olha e vou colando aqui em cima da fita ó desço essa transparência aqui colo só um pouquinho dos fios dela não vou colar todos os fios colo só um pouquinho ó solto essa inteira a fita inteira faço isso olha não preciso entregar o cabelo aqui pra cliente segurar de forma alguma no início quando você não tem tanta experiência peça pra cliente te ajudar mas depois que você pegar mais experiência com aplicações procure fazer isso aqui sem precisar de assistência principalmente tem muitos cabeleireiros que são autônomos acabam até indo na casa do cliente sabe pra atender o cliente na casa dele então eu eu estou aqui orientando vocês a fazer a aplicação sozinhos pra que vocês consigam trabalhar aí sem precisar de assistência nenhuma olha aqui desce a transparência vem aqui tá vendo aí esses cabelinhos que ficaram soltos agora sim eu venho descendo eles em linha reta bonitinho e colando todo o restante aqui dos fios que ficaram tá vendo vocês perceberam aqui que eu não precisei que eu não precisei aqui de assistência aqui da cliente tá vendo vem aqui agora nós vamos vir aqui aquecendo aqueço eu deixo ela meio soltinha já justamente pra gente conseguir ter uma visão aqui por cima olha só como eu olho aqui por cima porque eu preciso enxergar aqui o ponto onde eu estou aplicando aqui a fonte de calor né porque se você não tomar cuidado você vai queimar ali a cabeça da cliente então nesse momento gente eu preciso caprichar muito preciso caprichar demais aqui nessa colagem aqui tá caprichem bem vindo aqui por cima ó caprichem bem vai de novo olha aqui eu fui estou voltando aqui fui até lá agora estou voltando pra revisar às vezes tem algum pontinho que não foi a chapinha e nesse momento você vai ali aquecer alguns pontos que às vezes não pega como tem que pegar aperta bem agora nós vamos vir com microlink né gente dela nós estamos fazendo a aplicação do microlink como essa tela ela é maior é uma tela grande nós vamos aplicar dois aqui no meio e dois nas pontas aqui pega um pouquinho do cabelo da cliente um pouquinho o microlink um pouco do cabelo da faixa vocês aplicando o microlink aqui na de baixo na faixa de baixo que fica ao meio né e deixando essa extensão bem presinha aqui nessa primeira que está os fiozinhos do cabelo dela que está transparência você pode ficar despreocupado com a tela de cima ela não vai desprender porque a tela de cima ela está com bastante cola e a cola já vai colar aqui né nas telas então não se preocupem em deixar aqui a a tela de cima aqui a tela de baixo com é o link tá a tela que vai ficar em cima com o link não precisa ter link na tela de cima aqui mais um na pontinha dá só o pente pra mim só pra eu ver aqui gente é muito importante vocês verificar se tem algum cabelinho tá vendo deixa eu mostrar bem de perto aqui pra vocês tá vendo esse cabelinho aqui não pode tá isso daqui gente causa alopecia então o que que eu faço eu preciso tirar pega um tem cotonete eu vou pegar vou pegar tem cotonete isso cotonete é bom então como é pouquinho fio pra você não machucar a cliente enquanto isso ele foi pegar o cotonete eu vou colocando os links lá isso não pode acontecer tá gente nós vamos fazer a aplicação do link dessa pontinha aqui deixa eu ver se nessa pontinha aqui também tem cabelo ao contrário porque muitos mega hair muitos mega hair as pessoas sentem muita coceira ou dor nessas pontinhas porque vocês vão fazer a aplicação acabam não olhando se tem fios vindo ao contrário da nascente o fio ao contrário da nascente é isso aqui gente não pode direcionar fios em cima da cola que não são que não descem respeitando a nascente tem que respeitar a nascente aqui você pega para tirar eles você vai passar o removedor em um cotonete cotonete e vai tirar os fiozinhos que não são que não vem em linha reta tá aqui tira todos prontinho tirei eles isso é muito importante por isso que eu falo gente a cada aula tem um truquezinho tem uma dicasinha ali diferente porque são clientes não são clientes iguais é o que eu falo sobre o cabelo é DNA cada cliente tem seu DNA cada cabelo cada cabeça tem seu DNA às vezes um fio se comporta do jeito outro fio se comporta do outro e é dessa forma dessa mesma forma o mega hair ele dessa mesma forma nós lidamos com as nossas clientes uma é diferente da outra então cada aplicação que eu faço e vocês me seguem aqui no canal e vocês vão ver que cada uma que eu faço tem um tratamento diferenciado agora eu vou tirar desse lado que ficou um pouquinho aqui vocês viram né da cotonete esse lado acho que ele cai bem ali pega pra mim por favor obrigada olha pronto aqui a mesma coisa pra tirar esses fiozinhos que vieram por que que vem às vezes vem gente porque os fiozinhos são tão pequenininhos são fios novos só pente pra mim pente ó os fios são novos então acaba vindo eles vêm em cima e você nem percebe então aplica aqui o removedor e tira o que você precisa ó senão aqui você acaba depois causando uma alopecia pronto tirei feito isso aí eu vou dar mais uma aquecidinha né já coloquei falta colocar o microlink nessa ponta só mais um link coloco o microlink nessa ponta aqui prontinho eleva ele sem trazer ele pra frente deixa ele para baixo e aperta ele agora vamos dar uma aquecidinha pra gente conseguir finalizar aqui essa camada vamos usar essa segunda camada aqui dela né prontinho aquece bem né agora sim a gente vai com a camada de cima com a faixinha de cima agora sim vamos ver com a camada de cima aí essa daqui também está inteira nós vamos fazer a aplicação aqueço aqueço bem ela vem daqui pra cá aqueço bem aqueço bem ela e agora nós vamos vir com ela em cima da outra é é muito importante que a tela de baixo esteja em cima da tela de cima dessa forma aqui gente ó tem que estar aqui a tela de baixo aqui de cima tem que estar dessa forma aqui então você vem aqui e vai aplicar essa fita aqui essa faixa aqui exatamente em cima da outra olha acompanhando sempre por cima porque se você acompanhar por cima você consegue ter uma visão melhor por isso que eu sempre acompanho por cima tem gente que pega a tela vai direto abaixa só um pouquinho a cabeça isso então acompanhe sempre aqui por cima que você consegue ter uma visão melhor aí eu vou dar mais uma diquinha aí pra vocês agora que a dica é de apertar com alicate vou cortar aqui olha gente vocês fazendo dessa forma aqui não tem como vocês errarem e ficar cortando pedacinho pedacinho às vezes da tela que às vezes não bate o tamanho então se vocês fizerem isso vai casar certinho aqui o tamanho vai ficar bem bonitinho aí vocês podem pegar o alicate e fazer isso aqui olha pra conseguir ter uma fixação melhor da cola então você vai com o alicate aqui olha outro truque que você pode usar aí pra você conseguir ter uma precisão melhor ali do adesivamento vai com esse alicate porque daí uma fita vai grudar muito bem na outra vai tirar toda a folga às vezes fica uma bolinha ou outra ali se vocês fizerem isso vai soltar toda a bolha e dessa forma você vai conseguir ter um alongamento mais coladinho ali e uma precisão melhor aqui no mega gente ó já aplicamos as duas tá falta mais uma pra gente finalizar aqui falta só mais uma a do topo vamos lá aqui com a camada final que é a camada aqui do topo vamos ver se já está encaixando esse mega hair aqui na cor do cabelo dela olha só gente como encaixa perfeitamente aqui começa a encaixar começa a unir aqui um cabelo com o outro tá vendo olha aqui penteei só o meio olha tá vendo com duas você já tem aqui um resultado bom agora vamos pra mais uma camada essa é a última a última camada eu vou um pouquinho mais acima um dedo acima da outra vou deixar ela um dedo dois dedos tá gente ó dois dedos exatamente exatamente onde ela usava a extensão dela onde ela já costuma usar né então vou fazer aqui a segunda a terceira camada aqui da extensão dela e daqui a pouco nós já finalizamos essa aplicação aqui aplicação completa uma aula completa aí de colocação de mega hair de fita adesiva tem muitos alunos muita gente que me acompanha aí que hoje trabalhou com mega hair porque viram os meus vídeos gente muita gente e eu fico muito feliz com isso sabe muito feliz e se você puder compartilhar o vídeo aí puder compartilhar o nosso canal do youtube quem quiser também nós temos as outras redes sociais tiktok meu tiktok tá como luciana luciana maria gente tiktok está fantástico todo dia eu posto algo diferente no tiktok também temos meu tiktok é luciana maria luciana maria ou luciana oliveira luciana big hair gente meu tiktok tá o luciana maria é aqui o canal tá o tiktok luciana big hair nós temos também o instagram que vocês pra vocês adquirir o cabelo pronto que é da big hair extension quem quer comprar cabelo pronto nós temos o instagram me segue lá no instagram da big hair extension nós temos também o instagram de curso que é o instagram mega hair de sucesso instagram mega hair de sucesso eu dou várias dicas tem dicas todo dia uma dica diferente aí pra você tirar dúvidas então são várias redes sociais aí cada uma kawaii né a gente também tem kawaii chegando de 100 mil quase de 100 mil no kawaii então quem quiser seguir nas outras redes sociais nós temos várias redes sociais aí pra vocês e acompanhando a gente aí acompanhar o dia a dia aí nosso e também obter aí informações valiosíssimas sobre mega hair agora agora a próxima vamos aqui a próxima nós vamos vir com ela aqui na frente deixando dois dedos à frente dois dedinhos aqui na frente essa aqui nós já vamos conseguir ter caimento de cabelo que vai encontrar com o cabelo dela da frente então dois dedos aqui à frente vamos vir aqui circulando circulando até chegar nessa parte da frente quase dá ela inteira mas eu preciso tirar um dedinho aqui da extensão é bem pouquinho gente ó só um pouquinho aqui eu preciso tirar dessa vou cortar aqui de baixo para cima e agora nós vamos separar né vou separar essa aqui vai ser a primeira agora nós vamos separar a transparência separar a transparência em três pontos da mesma forma que eu separei a de baixo não muito grossa e nem muito fina tá gente transparência é isso aqui você põe a mão você consegue sentir várias trestinhas né aqui onde vai ter espaço para o adesivo se encaixar então vamos vir aqui mais uma em três pontos posso sempre de deixar em três pontos a divisão em três pontos iguais mais uma aqui essa lateral aqui pronto agora é a hora da gente fazer a aplicação a aplicação você vai aquecer você vai aquecer aqui a tela olha aqui vai aquecer aquece bem essa tela aqui está bem grande tá vendo a tela maior que a tela que a gente coloca na parte de cima essa tela aqui vai circular quase toda a cabeça tem gente que pergunta Lu eu posso usar só uma tela vai vai meu cabelo ele já é um cabelo pronto agora gente nós vamos aquecer pra aquecer vocês tem que virar dobrar a faixinha pra cima e vir aqui por cima igualzinho nós fizemos com as duas faixas de baixo vai fazendo isso e vai verificando se a transparência são esses fiozinhos que nós descemos aqui em cima da cola ela está bem coladinha ali na cola na fita faz isso aqui vai circulando vem aqui circular essa faixa aqui ela é bem grande lá envolve quase toda a cabeça olha aqui aquece bem aquece bem agora vamos vir aqui com essa é muito grande então vocês tem que ter um cuidado maior nessa faz isso com o pente pra cola subir eu estou apertando tá gente faz isso com o pente pra cola subir vou vir de novo com aquecimento tem gente que vem só uma vez com aquecimento eu capricho eu tenho que vir em várias tem várias que é pra ter esse cuidado sabe pra ter esse capricho aqui na na colocação que esse mega hair precisa durar pelo menos 40 dias dois meses aí de boa a durabilidade de mega hair 30 a 90 dias gente eu não fico 90 dias tem pessoas que ficam tá eu não fico porque as faixas vão ficando muito penduradas vai ficando muito penduradas então principalmente quem tem cabelo fino começa a embaraçar muito sabe então não é bom eu não gosto de deixar agora vamos com os micro links tá gente olha que legal que está ficando esse cabelo gente então vou vir aqui com dois aqui no meio sempre pegando um pouquinho do cabelo dela mais um pouquinho do mega quase finalizando aqui mega hair completíssima aí pra vocês aula completa comentem gente se tiver alguém da família que trabalha com mega hair compartilha às vezes você não tem um cabeleireiro seu às vezes você é só usuário compartilha aí com o seu cabeleireiro o vídeo pra que ele possa aprender também e fazer certinho aí no seu cabelo né se a aplicação correta aí no seu cabelo aperta bem sempre deixando pra baixo tá agora a última e também eu tenho muitos alunos muita gente aí que assiste as minhas aulas que são as pessoas que usam eu tenho uma aluna que ela que ela assiste as minhas aulas e ela mesma consegue gente aquela lá é incrível né o nome dela é Angela todos os meus cursos ela vê todas as minhas aulas e ela sabe aplicar nela mesmo eu nunca vi isso é incrível é incrível e ela consegue fazer bem feito viu ela faz nela mesmo agora a última né vira a cabeça aqui pra cá meu amor isso olha aqui mais uma essa é a última gente e sempre que for pegar o microlink aqui o cabelo pra pôr no microlink vocês pegam um pouquinho de cada cabelo tá um pouquinho do cabelo da pessoa que é aquela transparência e um pouquinho do cabelo do mega agora vamos ir com a última com a última camada aqui vou aquecer ela aqueço aquece bem aquece bem mesmo tá e agora vamos vir colando ela aqui em cima bem em cima da outra deixa eu ver tem um fiozinho aqui peraí tem que ficar de olho nisso tá gente às vezes o fio desce e você nem percebe viu tirar sem passar o removedor porque são muito fiozinhos novos então tem que ficar de olho nisso senão o cliente vai pra casa e fica se tirando aquele puxando aqueles fiozinhos ai chato né você que já usa tem 5 anos já né amiga então usa é mais de 5 anos né nossa é verdade gente é tem as pessoas elas eu eu sou suspeita em falar porque eu amo usar mega hair invisível agora desenvolvi outra técnica de aplicação dele que eu vou revelar no final essa técnica de aplicação você vai conseguir tirar o seu mega hair invisível pra tomar banho gente eu fiz o meu e aqui no final vou revelar pra vocês o que eu estou usando olha aqui sobrou um pedacinho vai certinho se vocês quiserem dessa forma vai certinho ali em cima da camada de baixo olha só certinho só apertar tem muito fiozinho novo aqui ela e prontinho já fizemos toda a aplicação aqui do mega hair dela vou vir com alicate igual a final de baixo sabe pra eu ter uma segurança melhor que aqui nós não estamos fazendo serviço de amador não é nada serviço rápido pra poder só fazer show aqui aqui é colocação mesmo aqui a cliente vai embora pra casa é colocação mesmo que é o dia a dia então aqui tem que fazer bem feito né fazer só porque eu estou gravando gravar de qualquer jeito não estou gravando aqui tudo certinho aqui aperta bem vai tirando as bolinhas as vezes com a bolinha de ar ali e a fita não gruda uma na outra então faz isso aqui com esse alicate que você vai tirar toda a bolinha e vai ter um trabalho bem melhor prontinho aqui eu só quero a escova raquete só procura lá pra mim gente pra pentear o cabelo no dia a dia vocês podem indicar pra sua cliente a escova raquete é uma escova que vocês encontram bem fácil perfumaria vende essa escova é muito boa pra pentear esse tipo de mega hair tá gente ela é muito boa mesmo olha aqui aqui eu já vou cobrindo ele já vai entrando aqui encaixando no meio do mega hair dela olha aqui a escova raquete é essa aqui ele já encaixa tá vendo o cabelo dela já some no meio aqui do mega olha aqui soltar aqui olha só isso aqui gente aqui o cabelo vai quando você vai prendendo quando você vai prendendo o cabelo ele vai dando uma amassadinha principalmente esse cabelo dela que é fininho ele vai amassando e ele ele acaba ele não encaixa ele estando amassado né olha aqui gente aqui olha nós já fizemos todo o preenchimento né todo o preenchimento e nós vamos agora é vou soltar aqui vamos ver aqui o resultado gente agora olha só o resultado gente olha só o encaixe desses fios olha o encaixe desse mega que perfeito agora eu vou fazer o corte fazer todo o acabamento e depois mostrar aí o resultado final dela pra vocês peace Tchau, tchau. Tchau.